Antes de assistir os resumos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Amadeu consegue a redução da pena para Jo. Fabiana garante a Evelina e Antero que se tornará freira. Chega o dia do casamento de Evelina e Antero. Cornélia apresenteia a Marlene com um vestido branco e Evelina se incomoda. Durante a festa, Antero se lembra de Marlene e declara seu amor. Antero e Marlene se casam. E Johanna descobre a corrupção de Camilo que pede exoneração da polícia. Theo se despede de Maria da Paz. Cornélia pede a Roque para rever Chico. Camilo conta seus planos a Vivi. Otávio flagra Sabrina com um sávio. Fabiana impõe novas regras ao convento. Camilo desconfia da conversa entre Beatriz e Vivi. Obrigado a Thorpe. Armélia pede exoneração da Paz. Oh, Holly. Tchau, tchau.